A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Bom dia, Cris. Bom dia. E como foi? Dormeste bem? Só umas duas vezes eu acordei na beirada da cama com medo de cair. Mas não caíste. Logo não irás mais acordar. Por que eu vou ter que dormir na cama se tu tens rede em casa? O Rafa já avisou que virá fazer o pedido. Logo estarás casada. Como empregado de banco, ele terá que viver nas mais diferentes cidades. Terá a ocasião em que irás se hospedar em hotéis. Eu entendo. E não posso andar carregando uma rede na bagagem, não é mesmo? Claro. Mesmo porque no hotel não terás ganchos para armar a tua rede. Muito bem. Agora vamos dar uma olhada em teu quarto antes de tomarmos o café da manhã. Olhar o quarto por quê? Vamos, vamos lá, vamos. Então isto é o quarto de uma moça, Isabel? O que é que tem? Mas veja, as roupas pelas cadeiras, a cama desarrumada. Ah, eu pensei que a tua empregada, ela... Sim, ela virava re, espanar, trocar a água. Então... Mas uma moça bem educada nunca deixou o quarto antes de fazer a cama, arrumar as roupas. Ah, quer dizer que a Andréia... A Andréia levanta-se, faz a cama, coloca a roupa no armário, separa as que devem ir para a lavadeira, toma o seu banho e depois vai tomar o café. Ah, eu sempre pensei que moça... A Andréia foi educada num colégio interno de freiras. E nesses educandários, a disciplina é rigorosa. Ordem, disciplina, fazem parte de uma boa educação. Hum, quanta coisa que eu vou ter que aprender. Ah, aprenderás depressa. Agora vamos, eu te ajudarei. Depois vamos tomar o café que eu estou com fome. Ué, tu ficou me esperando para tomar café? Claro, mas é claro. Você é minha hóspede. E depois as empregadas não gostam de servir em horários diferentes. E tu dá satisfação para a tua empregada? Não, não, não é dar satisfação. É respeito. Não é pelo fato de estarmos pagando a uma criatura que faz um trabalho humilde que não vamos tratá-la como ser humano. Quanta coisa na mesa! Geralmente o meu café é mais simples. Hoje eu pedi que servissem assim para que vá se habituando. Vamos lá. Sente-se sem colocar os cotovelos sobre a mesa. Um copo de suco. Gostas de laranja? Ah, gosto, gosto muito. Mas é assim, já descascado e com garfo e faca. Eu acho que não vou querer não. Ah, somos só as duas. Eu vou te explicar como segurar o talher. E fecha as asas, vamos, fecha as asas. Asa? Que asa? Os teus cotovelos estão muito afastados do corpo. Ah, faça assim como eu, olha assim. Não viu? Nossa, eu acho que vou virar boneca. Olha, eu sempre pensei que Granfino tivesse vida mansa. Mas eu estou vendo que é que complica um demais, né? Será que a mulher do Luiz vivia com esses luxos, hein? Com muito mais, talvez. Com garções para servir. Ai, coitado Luiz. Ele que é simples e entende mais. Ó, imagine que outro dia ele chegou lá em casa na hora da comida. O meu pai convidou ele e ele aceitou. Fez o prato e foi comer sentado na escada do tapiri. Sim, o Luiz deve ter sofrido muito com a vida cheia de cerimônias que levava quando casado. Agora, está livre disso tudo. É por isso que eu acho que ele jamais irá sair daqui. E André, se se casar com ele, será que ela vai aceitar a vida assim como a gente leva, hein? Ela gosta muito do Luiz. E sentirá prazer em viver assim. Aliás, quando ela está nos visitando, ela faz questão de ver como vivem os caboclos... para adotar as suas maneiras, o seu modo de falar. Não é engraçado, Cris. A André querendo aprender a viver que nem eu. E eu querendo aprender os luxos da cidade. É, minha filha. O amor nos transforma, querida. Eu aprendi a tomar cachaça como aperitivo para acompanhar o Theo. Ô, Cris. Como será que alguém recebe a notícia que ficou viúvo quando já está separada há muito tempo, hein? Como iremos saber? A carta trouxe mais notícia, companheiro. Na notícia, que eu já sabia da morte da Lidia. É a carta do meu sogro. Ah, bom. Quer dizer que ele descobriu a donde tu está. A André já lhe disse. Não existe motivo para que continue me escondendo, não? É. A verdade é que nunca existiu, né? Eu queria matar o Leonardo. Acabei ficando com outra vida. E sinto-me bem assim. Ô, Mildim. Hum? Será que podes tomar conta do Seringal por algum tempo? Ô, minha nossa senhora. Claro que posso, sócio. Mas, peraí. Mas por que essa pergunta? Vou embarcar para São Paulo. Ah, peraí. Será que tu vai querer deixar a gente, companheiro? Não, não. O meu sogro pede que vá para tratar do inventário. Hum? Talvez Lidia tenha deixado um testamento. Sei lá, né? Seja como for, eu gosto do meu sogro. E vou atender ao seu pedido. Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem. Voltamos a apresentar Poronga, Terçado e Coragem. Léo. Quando abri esta porta, podia esperar tudo. Menos que fosse ver você diante de mim, Léo. Mas sou eu, André. Ou mudei tanto para te causar espanto. Eu não me espantei. Foi apenas surpresa. Está mais moreno. Muito sol, né? E deixou crescer a barba, não é? É preguiça de estar fazendo a barba todas as manhãs. Estou, é, cortando a barba, como diz, com mais acerto miudinho. Aqui quem há, não me convida para entrar, hein? Não. Depois de receber o meu abraço. E o meu beijo. Ai, que saudades, Léo. Agora diga-me, que traz você para nosso São Paulo? Negócios? É, de certa forma, sim. Sabias que Lidia morreu? É, sim. Eu li nos jornais. Eu não te escrevi porque... Não precisas explicar. Eu compreendo. Eu compareci à missa do sétimo dia... Por dever social. O eterno dever social que está sempre presente... Até mesmo nas coisas mais sérias. A mãe de Lidia parece ter reagido bem. Se o pai dela, coitado, é que está arrasado. É, eu sigo com ele. E compreendo, não? A filha só lhe deu desgostos. Mesmo assim, ele a amava, acima de tudo. Para o pobre homem, parece que tudo acabou. É natural. Ele me pediu que viesse. E aqui estou. Questão do inventário, não é? Ah, compreendo. Ela deixou um testamento em que lega ao companheiro a parte de que podia dispor. O advogado da família falou-me da possibilidade de anular o testamento. Mas se não deixar herdeiros, não há necessidade disso? Existe a mãe. E uma irmã solteirona daquele... Daquele infeliz. Que elas recebam. Ah, a mim isso tudo não interessa. Eu sei. E meu sogro está insistindo para que eu aceite. A minha sogra não concorda. Então vai ter que brigar. Não, não. Eu não gosto de brigas. E jamais iria brigar por dinheiro. Mas achei um meio de resolver a questão. Propus que se criasse um orfanato... Lá onde eu estou vivendo, com o nome de Lidia. Hum, e sua sogra? Concordou. Aquela infeliz que não teve filhos... Que sempre se fechou no seu egoísmo quando vivia... Depois de morta, irá fazer alguma coisa que preste. Será um grande bem para aquelas crianças. Sim, será. Léo. Você é bom. E eu te amo. Ainda mais que antes. Se isso for possível. Eu também te quero, André. Perdoa-me se não posso dizer te amo. Mas talvez este sentimento seja mais forte que o amor. Não diga mais nada, Léo. Não precisa. Hoje sei que jamais deixarei o Amazonas. Sofri nos primeiros tempos naquela terra selvagem. Mas foi assim que aprendi a amá-la. Hoje sou dono de um seringal. Eu sei. Tem um barracão. Não tem luxo. E o mínimo de conforto. Eu sei como é isso. Lá não temos diversão. Também sei disso. Brincadeiras aos sábados. Olhar o rio. As embarcações que passam. Que chegam. Que partem. Escutar o rádio. Isso mesmo. É uma vida rude, André. É que torna os homens mais fortes. Tu achas que uma criatura acostumada ao conforto da cidade, até mesmo a certo luxo, pode suportar aquela vida? Você suportou, não é verdade? Eu estou me sentindo feliz naquela vida simples. Isso que importa, Léo. O que eu acho? Falo, falo e não me faço entender. Quando digo uma criatura, eu estou querendo dizer uma mulher. Achas que uma mulher aceitaria aquela vida? Depende da mulher. Droga, será que não entendes, André? Mas por enquanto não. Falas numa mulher. São tantas. Isso é vago. O que mais queres que te diga, André? Ainda não escutei nenhum pedido. Não sei isso. Que foto estou pedindo. Queres ir morar comigo? Por quê? Mas esse pedido que se faça a uma moça de família? Ai, 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 ai. Está bem, está bem. Estou querendo juntar nossos trapos. E se fazes questão de tudo como mando figurino, eu estou perguntando se queres casar comigo. Aceitas este caboclão maluco? Oh, meu querido maluco. Aceito e reaceito, como diz o meu dia. Então, anda, apronta tuas malas que eu vou reservar passagens no primeiro voo. Não, nada disso. Eu tenho que participar aos amigos, aos meus pais, se conseguirem encontrar meu pai. Eu quero que todos fiquem sabendo que estou noiva. A festa vai ser hoje. Festa? Não será bem uma festa. Uma pequena reunião para que conheçam meu noivo. São sete horas da noite, André. E daí? Se deixares para amanhã... Não se deve deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. Depois dizem que o maluco sou eu, né? Alô? Mamãe? É Andréia? Não, mamãe. Estou muito bem. Eu quero que venha ao meu apartamento. É uma reuniãozinha para participar que vou me casar. Ah, ah, ah. Mamãe, mamãe. Oh, que isso? Nada de xilique, por favor. Tome um copo d'água com açúcar. Ouça, mamãe. Eu vou telefonar para o papai. Eu sei, eu sei, sei que você não gostaria de se encontrar com ele. Muito menos com a outra. Engole, sim. Com uma boa dose de cachaça, vai engolir a serigaita. Agora mesmo. Tchau. Mais um, né? Pé, calma, meu bem. Lá vinha. Sou eu, Andréia. Papai já chegou? Está de pijama. Pois que visto o Roby venha para cá imediatamente. Não, 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 não. Ninguém está doente. Nem o prédio pegou fogo. É uma festa. Isso mesmo, festa. Eu estou noiva. Tchau. Você é mesmo doido, hein, mulher? Acho que vou precisar botar grátis nas portas e nas janelas do tapiri. Dois malucos se casando. A Rádio Nacional apresentou... Poronga, terçado e coragem. Uma novela original de Amaral Gurgel. A Rádio Nacional apresentou... A Rádio Nacional apresentou... Obrigado.